Ele tem 12 por 20, então, vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecidinho de forro. Um zíper, um cursor, uma argolinha e um tecidinho de 7 por 10. Então, a gente vai pegar o tecido principal, vamos colocar o zíper, frente com frente, e vamos passar uma costura aqui. Passei a costurinha, vou pegar o meu tecido de forro e vou posicionar frente com frente, e vou repetir a costura aqui. Costurei, vamos virar e rebater. Fazer uma costurinha de pês-ponto aqui. Fiz a costurinha, vou pegar meu tecido principal e vou posicionar aqui no zíper, alinhando bem certinho, pra não ficar torto, e vou fazer a mesma costura que fiz do outro lado. Costurinha é feita, vou virar, pegar o tecidinho de forro e posicionar aqui em cima, deixando também bem alinhadinho, e vou costurar. Fiz a costurinha, então, ele ficou assim, ó. Então, agora eu vou abrir o meu zíper, e vou virar pro lado direito, pra gente rebater essa costura aqui do outro lado. Pronto. Agora eu vou posicionar pra passar o cursor. Passei o meu cursor, e vou tirar, colocar novamente, pra que fique fechada a minha peça. Assim. Agora, eu vou ajeitar aqui os meus tecidos, que eles fiquem todos bem certinho aqui dentro. E a gente vai definir aqui quanto a gente quer deixar nessa parte. Então, eu vou pegar a minha régua, e vou deixar dois centímetros e meio. Então, eu venho aqui, e dou uma ajustada aqui no meu tecido, pra que ele fique com a medida que eu preciso. Bem aqui. Posso pôr um clipezinho aqui, pra ele não sair da medida que eu marquei. E agora, a gente vai fechar aqui com uma costurinha dos dois lados. Posso tirar os clipezinhos, e cortar todo o excesso. Ficou assim. Então, agora a gente vai pegar a faixinha de sete por dez. Vamos dobrar como se fosse um viés. A gente dobra ele ao meio. Traz uma das pontas até o meio e vinca. Traz a outra também até o meio. E vinca com a unha mesmo. E dobra novamente ao meio. Ele vai ficar assim. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, e uma costurinha desse outro lado. Ó, passei uma costurinha dos dois lados. Vou pegar a meia argola, aquelas argolinhas de chaveiro mesmo. Vou colocar aqui por dentro, e vou passar uma costurinha aqui, prendendo essa parte. Agora, a gente define qual o lado que quer. Vocês tanto podem colocar deste lado, como desse lado aqui. Olha, eu vou posicionar aqui desse lado. E vou passar uma costurinha de segurança aqui, só pra prender essa parte. Vou cortar o excesso. Agora, pra gente terminar aqui, e a gente vai colocar um viés dos dois lados. Então, eu peguei aqui um viés. Vou virar a minha peça aqui pro lado do avesso, pra cima. E vou posicionar o meu viés aqui, ó. Notem, ó, que eu deixei cerca de um dedo, sobrando a mais. Então, eu vou prender aqui o meu viés. Nas laterais. Ó, e essa parte aqui que eu deixei sobrando, a gente vai virar ela aqui pra frente. E vamos prender aqui com um clipezinho. Vai ficar assim, ó, dobradinha pra parte da frente. E aqui embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dobrar e vou prender com o clips. Então, ela vai ficar assim, ó. Desse lado, assim. Então, agora, a gente vai vir aqui, ó, e vai passar uma costurinha bem nessa dobrinha aqui que tem o viés, ó. Ó, então, eu costurei ele aqui e pegou essa parte aqui também. Depois da costurinha feita, ó, a gente vai desvirar, vai trazer o viés pra frente. Ó. O bom de colocar o viés desse jeito que eu ensinei aqui pra vocês, ó, que quando desvirar, o acabamento fica perfeitinho aqui, ó. Então, agora, a gente vai cortar, ó, uma quina, assim, ó, e na diagonal dessa sobra do viés aqui de baixo. Ó. Cortei assim, ó. E agora, a gente vai trazer essa parte do viés aqui pra cima. Deixa eu só ajeitar o meu aqui. E aí, e agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, pra dar o acabamento. Ó, e ficou perfeitinho. Rentezinho aqui, ó. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Prontinho, ó. Já coloquei o viés dos dois lados. E nosso porta-moedinhas está pronto, ó. usando apenas retalhinhos. A gente faz esse moedeiro aqui bem bacana. Gastando bem pouquinho, podendo ser dado de brinde. Bem, espero que tenham gostado. Quem gostou, já deixa o seu joinha. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês receberão as notificações. compartilhem pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E... até mais! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.